Clash of Clans dicas, visite agora! Go, 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 shawty It's your birthday, we gonna party like it's your birthday We gonna sip a party like it's your birthday And you know we don't give up E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área Mais um vídeo pra vocês, hoje vamos jogar ao vivo Na minha conta número 2, a B Clash Aqui no Amigons BR Mandar um salve já de imediato pra todo mundo Aqui do clã Amigons BR Rapaziada firmeza Chegando junto, clã lotadaço Manos, é isso daí Rapaziada firmeza, mano Então é isso daí, vamos atacar hoje ao vivo Aqui ó, com esse meu deck Top demais, 4 de Elixir Ali, e vamos ver se a gente consegue ganhar Uma batalha, antes vamos abrir aqui um baú da coroa De leve, né mano Então abrindo o baú da coroa Vamos ver se vem alguma coisa boa aí, né mano 227 de ouro 2 gemas Torre de bombas, uma Mais 11 flechas E mais Esqueletos Vamos lá, vamos pra cima 3 gigantes Esse foi bom, esse foi bom Gostei, beleza Valeu a pena Tamo junto, vamos lá Vamos procurar batalha Batalhando aqui ao vivo Pra vocês no canal Bruno Clash Hoje é sabadão Tamo junto, irmãos E é dia da maldade Vamos jogar Clash Royale E depois um Clash of Clans de leve, né mano É isso aí No final do dia a gente joga também um bombite de levinho Pra gente conseguir aí fechar o dia bacaninha Então vamos lá Vamos com tudo Vamos ver o que vai rolar aqui Vou colocar aqui meu canhão Pra poder rodar Minhas tropas Botei aqui a mosqueteira Pra destruir logo esse Corredor Maldito Vamos colocar um corredor aqui Pra ver o que vai rolar Ele colocou ali, ó Os goblins Lá atrás Junto com o canhão Eita Ele meteu o mosqueteira também Então vamos pra cima, né irmão Vamos pra cima Vamos lá Vamos colocar nosso gigante aqui Eita Ele já chamou atenção ali Vamos soltar aqui um bombardeiro Pra ver se a gente consegue Se defender desses Bárbaros Maldosos aqui Que estão vindo Tentando destruir a minha vida Vamos lá Vamos tentar destruir aqui Pou Matou a mosqueteira Agora Esses esqueletinhos São do mal, mano São do mal Não gosto deles Não gosto deles Vou deixar bater Só um pouquinho ali Vamos bater Tá bom, vai Fiz merda Mas beleza Tirou bastante Tirou mais do que eu achava Vamos lá Vamos pra cima Vamos Na estratégia aqui Vamos tentar fazer alguma coisa bacana Pra poder combar E chegar na torre adversária ali É Ele colocou aqui, ó Um balão do lado de lá Eu ia colocar aqui os servos Mas eu fiquei com medo dele soltar Os As flechas, né Então Deixei ele Chegar mais do que eu devia Na verdade, né, mano Então vamos pra cima Vamos ver se a gente consegue Reverter esse Esse momento desfavorável Que a gente tá Tendo aqui Nessa batalha Então vamos lá Vamos pra cima Vamos ver o que vai rolar Vamos defender aqui com O canhão Jogou Um corredor lá, mano Vamos lá Vamos tentar se defender O bomber vai ajudar ali Já defendeu Segurou Então vamos pra cima Vamos com tudo Tentar combar agora Um corredor Com um gigante Vamos lá Gigante na área Agora Vezes dois Vamos lá Vamos com tudo Soltei aqui uns Bárbaros De leves Pra destruir aquelas Aquelas Tropas ali Que ele colocou na direita Vamos Ah, mano Mentira que ele tá fazendo isso, mano Vamos soltar nossas flechinhas ali, ó Já era Foram todos ali Coloquei o canhão aqui Pra poder me defender também Ô, meu Deus Tá difícil ali, hein Coloquei ali Colocou balão, mano Vamos ver se a gente destrói Antes de chegar Aqui na Na minha Torre Mil e duzentos E mil e cem Vamos lá Não me pega não Deixa bater muito não Deixa bater muito não Deixa... Aê Boa Flechinhas Não vou deixar chegar junto não, mano Deixa chegar junto não Porque da última vez Não foi bom, né Vamos lá Coloquei outro canhãozinho aqui De leves Morte súbita Vamos pra cima Vamos pra cima Vamos se entregar não, mano Vamos se entregar não Coloquei ali, ó Minha mosqueteira por trás do gigante Pra ver se eu consigo destruir aquela mosqueteira Rapidamente Vamos ver se a gente consegue Matou E agora tem que tá com a mosqueteira Dar dano E vamos ganhar Vamos ganhar essa porra Ganhamos, irmãos 1x0, mano Ganhamos Foi sofrido Foi treta Mas aí Tudo que é mais sofrido É mais da hora Então vamos lá Conseguimos ganhar ali Um mauzinho De prata Vamos botar pra abrir aqui já E é isso daí, rapaziada Esse foi o vídeo Aí testando Este deck Ver se foi bacana Vou tentar atualizar aqui, ó Opa, deu Show de bola Vamos melhorar nossa Mosqueteira Pro nível 4 Não tava utilizando ela Coloquei agora no deck Vamos melhorar ela Vamos tentar subir aí Mais ainda Então é isso daí Mosqueteira e gigante Nível 4 Quero botar meu corredor Pro nível 4, mano Então é isso daí Nível 4 Vamos em busca disso daí, mano Eu voltei a jogar Como eu disse aí na minha Clash E eu quero subir aí de arena Então eu quero que vocês comentem aí Aqui embaixo Deixem nos comentários Um deck perfeito aí Para subir de nível Com uma conta XP6 Com essas tropas aqui, ó Com esse nível de tropas 6 Com essas tropas aqui Então monta um deck O deck que vocês montarem Que eu achar bacana Eu vou colocar no vídeo E vou falar pra vocês Usei o deck De tal pessoa Vamos ver o que vai rolar Vamos ver o que rolou É tipo aqueles vídeos Do Resende Usei o deck Do fulano E olha no que deu É meio que assim Então, rapaziada Já deixa aqui embaixo O seu deck aí Que eu vou ter que utilizar Eu vou utilizar E nós vamos ver O que aconteceu Vamos ver o que deu, né Então é isso daí, rapaziada Já se inscreve no canal Se você for novo no canal Deixa aquele like Para fortalecer Tamo junto É nóis Fui Tchau 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 Tchau